Nossos vídeos tem caráter educacional visando recriar em 3D as notícias veiculadas por jornais, revistas e outros meios de imprensa. Infelizmente Pelé teve outra piora em seu estado de saúde e a situação ficou muito grave e delicada. Isso porque ele simplesmente não responde a mais nenhum tipo de tratamento convencional, como a quimio ou a radioterapia. E os médicos então, para tentar trazer um pouco mais de paz e conforto, decidiram abandonar. E o que vai ser feito com Pelé e como a saúde dele pode se deteriorar, eu vou comentar nesse vídeo, então já curte ele e compartilha com o amigo. É o seguinte pessoal, desde 2021 que ele luta contra esse câncer que infelizmente sofreu metástase. A metástase é basicamente contra o nódulo central começa a espalhar outros nódulos pelo corpo, gerando tumores de característica maligna. É quando se espalha pelos órgãos, pelos tecidos, pela pele, isso aí se chama de metástase. É até por isso que no horóscopo o símbolo de câncer é quase como algo central e vários braços, vários iguícios ao redor dele, dando a ideia mesmo disso. É por isso que se chama câncer. Porque quando você afeta o nódulo central, ele libera vários braços espalhando pelo corpo e se chama isso de metástase. E como que se combate essa forma do câncer? Não tem uma cura, tem apenas os tratamentos, que são os convencionais, utilizando radioquimioterapia, que visa inibir o desenvolvimento desses tumores, ou até mesmo desacelerar, inclusive matar esses tumores, para que ele não se espalhe mais. No caso de Pelé, o organismo dele não reage mais a essas quimios e radioterapia e está só provocando dor nele e desconforto. Visto que ele já está com o pulmão muito afetado, está com muita dificuldade de respirar. Então ele resolveu ir para o hospital onde está internado. E os médicos estão realizando tratamentos paliativos, ou seja, visam amenizar a dor, visam dar um conforto maior para ele, dar mais tranquilidade, para que ele tenha dias melhores, sem dor, sem essa questão de não conseguir respirar de jeito, que são as consequências do desenvolvimento de um câncer maligno no corpo. É muito importante você saber que nunca foi encontrada cura para o câncer, porque existem diversos tipos de câncer causados por vários e N tipos de divisões celulares. É uma profissão genética, é algo, talvez alimentos que possam casar, que a ciência ainda não tem muito conhecimento sobre. Mas futuramente a gente acredita que alguns tratamentos possam surgir e alguns tipos de câncer específicos possam ser inibidos, já que o câncer é uma das doenças mais inesperadas e que infelizmente mais matam e afetam as pessoas no mundo. E eu tenho certeza que você aí já conheceu alguém que perdeu essa batalha contra o câncer. Eu disse batalha porque mesmo que a pessoa perca a vida, ela lutou contra o câncer, então ela venceu a guerra, só perdeu a batalha.